O dinheiro do cofre, meus dólares, os euros, também sumiram. E aí, tudo bem? Posso te ligar? Pode. A senhora sabe o que repercute esse jornal, doutora? Eu quero resultado, doutora. Ação, entendeu? Se um dia eu não souber amar, não puder cantar pelo seu melhor. Nesse dia eu não serei mais eu, só serei um ser triste ao meu redor. A equipe é liderada pela novata Diana Simões, que afirma estar preparada para continuar no caso dos assassinais. Ela deturpou tudo o que eu falei. Quem que ela pensa que ela é? Sei lá, doutora. Se a gente tivesse um caso resolvido para desviar a atenção dessa atilanga, ia ficar fácil. Eu tenho um caso. E tá resolvido. Pega a barca. E aí, seca, seca. Costa, olha pra mim, não. Deixa eu ver os dentes. Rapaz, tem um rosto bonito, doutora. Uns dentes bonitos, bem tratados. Vai amolecer muito o coração lá no Raio 7, sabia? Essa moleque é tua. Aí o rapaz. Esse é por todas as mulheres que você enganou. Amor, dona. Bora pegar um ar, vamos. Bora. Desculpa aí. Desculpa, doutora. Com você foi diferente. Com você foi diferente.